E o Max Verstappen, mesmo largando na décima posição e também rodando na corrida, venceu o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1, que contou com mais um pódio duplo da equipe Mercedes e com a Ferrari errando novamente nas suas estratégias. É, Ferrari sendo Ferrari. Vamos trazer neste vídeo um breve resumo do que aconteceu na corrida e também vamos mostrar a tabela de construtores e de pilotos. E vamos começar falando que antes da corrida começar, foi informado que a equipe Red Bull trocou o MGU-K e o MGU-H, parte dos seus motores, dos carros do Max Verstappen e do Sérgio Pérez, porém eles estavam dentro do limite permitido e não tiveram punições. Já a equipe Alfa Tauri trocou todo o motor do Pierre Gasly e ele precisou largar no box. Também antes da corrida mostraram que o George Russell, o Norris e o Verstappen largaram com os pneus macios, enquanto Charles Leclerc, Carlos Sais e alguns outros pilotos foram com os pneus médios. Na largada, George Russell largou bem, manteve a primeira posição mesmo sendo atacado e pressionado pelo Carlos Sais. Lewis Hamilton também conseguiu largar bem, indo para a quinta posição, mesma coisa do Max Verstappen e do Sérgio Pérez. Porém, antes de terminar a primeira volta, tivemos um virtual safety car por causa de detritos que tivemos na pista do contato do Sebastian Vettel com o Alexander Albon. Com o fim do virtual safety car, George Russell conseguiu abrir quase 3 segundos de vantagem para o Carlos Sais. Vimos no começo da corrida também o Max Verstappen atacando e ultrapassando o Fernando Alonso e depois também ultrapassando o Esteban Ocon e também o Sérgio Pérez fazendo a ultrapassagem em cima do Fernando Alonso. Quando foi na volta 11, Max Verstappen já chega próximo do Lewis Hamilton que não estava conseguindo ultrapassar o Norris. Porém, na volta seguinte, Lewis Hamilton ultrapassa o Norris, Max Verstappen também faz essa ultrapassagem e tivemos uma disputa entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen pela quarta posição. Vimos o Max Verstappen reclamando no seu rádio sobre algum problema no seu carro. Também vimos o Charles Leclerc pedindo para a equipe Ferrari avisar o Carlos Sais para ele poder acelerar para se aproximar do George Russell. E na volta 16, George Russell e o Max Verstappen vão para os box. George Russell volta na sexta posição e o Max Verstappen na oitava posição. Na volta seguinte, é a vez do Carlos Sais ir para os box. Carlos Sais coloca pneus médios e volta na sexta posição. Logo depois, Lewis Hamilton também vai para os box, coloca pneus médios e volta na sétima posição. A corrida seguia com o Charles Leclerc liderando a corrida até que na volta 22 a equipe Ferrari chama ele para ir para os box. Ele volta na segunda posição, na frente estava o George Russell e atrás estava o Carlos Sais. Com essas paradas, tivemos até o momento então o George Russell liderando a corrida com o Charles Leclerc em segundo, Carlos Sais em terceiro, Max Verstappen em quarto, Lewis Hamilton em quinto e Sérgio Pérez em sexto. Tivemos muitas disputas no pelotão intermediário. Uma das disputas mais bonitas que tivemos foi o Daniel Ricciardo, que aproveitou uma disputa interna ali na Alpine entre o Fernando Alonso e o Esteban Kohn e acabou ultrapassando esses dois pilotos. Na volta 26, Charles Leclerc estava em segundo, fica menos de um segundo do George Russell já podendo abrir a asa e tivemos uma disputa bonita entre os dois, até que na volta 31, Charles Leclerc consegue fazer uma bela ultrapassagem no George Russell e assume a liderança da corrida. E depois, Carlos Sais começou a perseguir o George Russell, mas não conseguiu fazer ultrapassagem, enquanto isso viu o Max Verstappen se aproximando. Quando foi na volta 39, a Red Bull chama o Max Verstappen para ir para os boxe novamente para colocar os pneus médios. Na volta 40, é a vez da Ferrari chamar o Charles Leclerc para ir para os boxe também, só que a Ferrari chama o Leclerc e coloca pneus duros no carro dele. Ele volta na terceira posição, vimos o George Russell também indo para os boxe, ele coloca pneus médios e volta na sexta posição. E como o Leclerc estava com os pneus duros e o Max Verstappen com os pneus médios, tivemos uma disputa entre os dois. Mas Max Verstappen acabou ultrapassando tranquilamente o Charles Leclerc e logo depois Max Verstappen rodou na curva 13. Ele perdeu a posição para o Charles Leclerc, mas logo depois, duas voltas depois, ele conseguiu ultrapassar novamente o piloto da Ferrari, assumindo a terceira posição. Com isso, lá na frente, estava o Carlos Sais na primeira posição e o Lewis Hampton na segunda posição. Até que a Ferrari vai e chama o Carlos Sais para poder trocar os seus pneus. E Carlos Sais coloca pneus macios, faltando mais de 20 voltas para terminar a corrida. Lewis Hampton continua na pista mais algumas voltas e depois também coloca pneus macios. Vimos o George Russell perseguindo o Charles Leclerc pela segunda posição. Russell consegue ultrapassar tranquilamente o Charles Leclerc por causa do composto de pneus que o Leclerc estava usando. A Ferrari errou nessa estratégia de usar pneus duros, pois não estava tendo rendimento na corrida. E a Ferrari ainda vai e chama o Leclerc para ir para os boxes novamente para colocar pneus macios. E o piloto manegássico voltou na sexta posição. Lewis Hampton, que estava com os pneus macios na quarta posição, conseguiu fazer volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Quando foi na volta 63, Lewis Hampton consegue ultrapassar o Carlos Sais, assumir a terceira posição. E na volta 65, ele ultrapassa o George Russell, que estava com os pneus mais desgastados. E Lewis Hampton assume a segunda posição. Na volta 68, Volta e Bottas tem um problema na sua Alfa Romeo. Até o momento não foi informado se é um problema no motor da Ferrari. E ele precisa parar na área de escape. Tivemos um virtual safety car que dura apenas uma volta. E na última volta até que a chuva apertou mais. Só que Max Verstappen conseguiu garantir a sua vitória tranquila depois de largar na décima posição e depois de rodar. Então, tivemos mais uma vitória do piloto holandês. Tudo seguindo a caminho para ele conseguir o seu bicampeonato na Fórmula 1. E tivemos mais um pódio duplo da Mercedes, com Lewis Hampton em segundo e George Russell em terceiro. Vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final desta corrida. Então, temos o Max Verstappen em primeiro, com Lewis Hampton em segundo e George Russell em terceiro. Carlos Sais em quarto, Sérgio Pérez em quinto, Charles Leclerc em sexto, Lando Norris em sétimo, Fernando Alonso em oitavo, Esteban Conn em nono, e em décimo temos o Sebastian Vettel. Já no Mundial de Pilotos, Max Verstappen se isola cada vez mais na liderança da temporada, com 258 pontos, Charles Leclerc fica com 178, Sérgio Pérez, que foi pouco mencionado na corrida, está em terceiro com 173 pontos, George Russell vai para a quarta posição com 158, e Carlos Sais em quinto com 156 pontos. E no Mundial de Construtores, a Red Bull está bem na frente, com 431 pontos, com a Ferrari em segundo com 334, e a Mercedes em terceiro com 304 pontos, bem próxima aí da Ferrari. Bom, meus amigos e amigas, agora a Fórmula 1 retorna daqui três semanas, nos dias 26 a 28 de agosto, para o grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Vai ser um período de férias complicado para a equipe Ferrari, provavelmente deve ter mudança na equipe, depois desse erro de estratégia que tivemos nessa corrida, e a Red Bull vai tranquila para as férias, com uma larga vantagem aí, tanto no Mundial de Pilotos, como no de Construtores, e a Mercedes cada vez mais se recuperando ao longo desta temporada. Bom, assim que tivermos maiores novidades, vindo direto do paddock, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Legenda Adriana Zanotto